O sentido da carne. Existem duas direções que a carne nos puxa, o prazer e a dor. E essas duas coisas nos apontam se nós estamos na carne, são sintomas. Ou você sente o prazer ou você sente a dor. Só que nós nos enganamos pensando que é somente o prazer que seduz a carne, a dor também é. E tudo aquilo que nos dói nos leva a estar na carne. Mas o Espírito nos fortalece e é então que devemos nos libertar. O mundo tenta nos seduzir a carne, o diabo tenta nos seduzir a carne e a nossa própria carne também nos tenta com seus desejos e as suas vontades. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8, sobre a direção, o sentido que a carne tem. O versículo 5 diz assim, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo te puxa, te conduz, te inspira, te orienta, te direciona, mas a carne também tenta nos seduzir. Depois o versículo 6 e 7 fala assim, Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quando a carne nos seduz, nós estamos caindo em tentação. E essa luta entre a carne e o Espírito, nós vamos carregar ela durante toda a nossa vida. Porque o diabo foi vencido na cruz e nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. O mundo também, Jesus, nos dá força para vencer. E através da igreja nós somos capacitados a vencer o mundo, mas a carne, nós habitamos nela e devemos lutar contra ela o tempo todo. Então Jesus fala aqui na sua palavra que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Em Marcos capítulo 14, versículo 38. Quando nós fortalecemos o nosso Espírito, enfraquecemos a carne. Por isso o jejum é tão poderoso. Quando você abre mão do alimento da sua carne, você sente aquela fraqueza e você está dizendo que a carne tem que se enfraquecer. Seu Espírito se fortalecer em consagração. Depois Romanos 8, 8 vai terminar o trecho que nós estamos lendo dizendo, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E como eu sei essa inclinação da carne? Como nós lemos nesse texto. A carne nos inclina ao prazer. Por exemplo, dormir é algo prazeroso. Comer é algo prazeroso. Dormir é pecado? Não. Comer é pecado? Não. Mas se eu dormir demais e tiver preguiça, não trabalhar, então dormir se torna pecado. Se eu comer demais e se tornar glutonaria, prejudicar minha saúde, então se torna pecado. O prazer que Deus fez, muitas vezes, a falta do cuidado, do controle, é que se transforma em pecado e também a direção. Como, por exemplo, a vida sexual, que foi o prazer que Deus criou para a família, para o homem e a mulher, para o casamento e que o mundo deturpa e transforma em pecado. Então, o prazer nos seduz a nossa carne. Mas a dor também. E como eu vou saber que eu estou na carne? Por causa da dor. Muitas vezes somos induzidos à carne, ao prazer, mas quando o inimigo sabe que você não vai cair naquele prazer, você vai pela dor, com uma perseguição, uma tribulação, uma ofensa. Alguém te prejudica, alguém fala algo com você, então você já fica na carne, você se inflama. E ali você está na carne. Quando nós somos injustiçados, nós não percebemos, porque a nossa justiça própria, nossa razão diz não, porque eu estou certo. Mas naquele momento nós estamos na carne. E é por isso que nós devemos abrir mão da nossa carne. Tanto no prazer, como também na dor. Quando você sente que alguém está te perseguindo, alguma situação, uma injustiça, busque em espírito. O que está em espírito, por exemplo, é o ar. Você não vê o ar. Você não tem como pegar. E a carne já tem como pegar. E quando nós estamos na carne, nós somos um alvo fácil. Mas quando estamos em espírito, ninguém te pega. Mesmo que você esteja passando por lutas, perseguições, tribulações, se você estiver em espírito, ninguém te pega. Então esteja em espírito, em oração, matando a carne, negando aquela vontade de falar, de responder, de reagir. E estando somente em espírito, na presença do Senhor. Essa palavra é muito importante. Cuidado, que a carne tem duas inclinações. Para o prazer ou para a dor. Muitas vezes abrimos mão do prazer, mas caímos na dor. E é nesse momento que caímos nas fraquezas da nossa carne. Quando nós morremos para o mundo, qual pessoa morta faz? Ela não faz nada. Pode fazer o que quiser com ela. Mas quando você morre para o mundo, você matou a sua carne. E todos os dias nós temos que fazer isso. E reviver o nosso espírito. Essa é a obra da conversão. Que Deus faça essa obra no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe.